Música Vamos dar uma olhada na legislação hoje? Lei 7.783 de 1989 Essa é a lei que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor Artigo 1º Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional É a lei do racismo Uma coisa que é muito importante de você entender é que não existe raça negra Isso não existe Existe raça humana Negro é pigmentação Você pode dizer que existe uma etnia africana ou algo assim Mas não existe raça negra Existe raça humana O racismo é justamente você ficar criando subgrupos na raça humana Deu pra entender? Agora vamos para o artigo 20 dessa lei Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional Aí vem o parágrafo segundo Se qualquer dos crimes previstos no CAPT é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa Quem é o bandido agora, hein? E não vem me dizer que isso é força de expressão Ah, isso é só uma coisa que minha avó falava É, 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 é Como diria Quércio? Mentiroso, caluniador, mentiroso e caluniador O fato é o seguinte Isso é uma teoria filosófica Teoria de Santo Agostinho Que inspirado em Platão Disse que, na verdade, Deus não criou o mal Mal é a ausência de Deus Então se você é mal, você não tem Deus no coração Puta que pariu, isso é falácia Falácia, 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 falácia Falácia Mano, isso é mentira Primeiro porque Platão tava errado E eu preciso demonstrar que Platão tava errado Platão era um filósofo grego Que ficou famoso porque ele era muito bom Porque ele falava muita coisa interessante Tá vendo esse livro aqui? Chama-se A República de Platão É um livro interessante E ele fala muita coisa legal Só que se você vive numa época Onde não há muita prova Não há muita evidência As pessoas não pesquisaram muito Não tem documentado muito as evidências Você erra muito Quer ver a maior besteira que ele falou? Existe um mundo perfeito Chamado o mundo das ideias Na verdade, as coisas que existem daqui Vem do mundo das ideias Olha que legal E o mundo das ideias é perfeito Quer ver? Você é capaz de imaginar algo infinitamente bonito? É, não é? Você é capaz de imaginar algo infinitamente forte? Infinitamente belo? É, você é capaz Mas você é capaz de imaginar o feio também Só que o feio, na verdade, não é feio Ele é ausência de beleza Falasse, 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 falasse Se você é bonito Você é bonito porque existem coisas feias Você é gordo porque existem pessoas magras Se todo mundo tivesse o mesmo peso Não teria palavra pra definir Você seria simplesmente o que você é Os adjetivos de comparação tem essa característica De comparar Todos os adjetivos de medida São comparações Quer ver um exemplo? Cachorro, você já viu um cachorro mais cachorro que outro? Não, é tudo cachorro, porra Porque ser cachorro não é um adjetivo de comparação Agora, ser grande Ser pequeno Ser gordo Ser feio É tudo comparação Ah, e é um metro Como é que você explica o metro? Até numericamente falando Um metro não é uma medida perfeita Um metro é uma barra de algum, qualquer coisa Que decidiram que seria um metro Quando tiver dois daquele negócio ali Vai ser dois metros Um metro é grande? Depende do que você vai estar falando, né, amigão? Se você for um adulto e disser que tem um metro Um metro não é nada Agora, se você disser que seu dedo tem um metro Aí é muita coisa Então, todo adjetivo comparativo Ele é relativo E não existe uma medida absoluta No mundo das ideias que é perfeito Isso é um absurdo Porque do mesmo jeito que você consegue imaginar Uma coisa infinitamente grande Você consegue imaginar também Uma coisa infinitamente pequena Nem por causa disso Ela existe Ainda bem que Platão chamou isso de mundo das ideias Porque ele é realmente o mundo imaginário de Platão E aí vem Santo Agostinho com a cidade de Deus A cidade de Deus é exatamente o mundo das ideias de Platão É um lugar onde tudo é bonito E tudo é perfeito E tudo é lindo E tudo é maravilhoso Aí Santo Agostinho se pergunta Como é que Deus, sendo tão lindo, belo e maravilhoso Criou o ser humano Que pode fazer tantas coisas ruins e do mal E as catástrofes da natureza Que são tão ruins Hum, já sei Então como? A ausência de beleza é a feiura A ausência de bondade é a ausência de Deus Logo, quem faz maldade não tem Deus no coração Hã? Hã? Olha como é que eu sou inteligente Puta que pariu, mano Vai tomar no seu cu Você só acha que é parâmetro de bondade e de maldade Porque existe gente que faz bondade e gente que faz maldade Aí você interpreta na tua cabeça que existe uma bondade absoluta E isso é Deus Então se existe maldade Isso é ausência de Deus no coração Aí as focas aplaudem Acho que isso é super inteligente Então o gordo não é gordo Ele é só ausência de perfeita forma Aquele cara chato pra caralho não é chato Ele é ausência de gente boice Tá vendo que imbecilidade? E como é que Platão criou essa besteira absurda? No mundo dele não existiam muitas provas Então as pessoas que pensavam normalmente Que são os filósofos Eles chegavam ao conhecimento Através do que? Da observação do mundo? Não Do pensamento Platão entendeu, partindo desse princípio Que o conhecimento vinha do pensamento E não da observação das coisas naturais E que devíamos nos afastar das coisas materiais Do dito mundo sensível Pra chegar ao conhecimento O que é uma puta mentira Podemos dar o exemplo do átomo Primeiro Dalton percebeu que algumas matérias Se elas fossem divididas Elas continuavam a ser Menores partes de matéria Daquela mesma substância E se ele fosse diminuindo a substância Diminuindo, 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 diminuindo Em várias partes, em várias partes, em várias partes Ele via que cada vez mais partes menores Continuavam com as mesmas características da substância Então ele pensou Hum Talvez as coisas Divididas, 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 divididas Formem micro coisas Esse anel Se você dividir, 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 dividir Vai chegar a um pedacinho Que vai ser um formato de micro anel A mesma coisa pro ser humano Se você dividir O ser humano em mil partículazinhas Vai ter uma partícula fundamental Do ser humano Isso foi o que começou a definir o átomo Depois vem o Thomson Por experimentos Ele percebeu que existe atração Existem partículas que se atraem E outras que repelem entre si Então através das experiências Ele chegou à conclusão De que existe uma coisa grande Positiva E coisas pequenas Negativas em volta Depois veio Rutherford Que pelas experiências Atirando coisas numa folha de ouro Ele percebeu Que essas coisas passavam Pela lâmina de ouro Então a matéria Não é compacta A maioria das coisas passavam Umas voltavam E outras eram simplesmente desviadas Então Rutherford interpretou Que a matéria Tem um pequeno núcleo positivo E uma grande parte negativa E isso ele deu o nome de nuvem Era uma nuvem onde os eletros ficavam Aí vem Bohr Que percebe que nessa nuvem Existem camadas específicas E vem as camadas eletrônicas Então perceba que o conhecimento Não vem da tua cabeça Ela vem da observação do mundo real E Platão estava errado O conhecimento das coisas Não vem da filosofia Da reflexão introspecta De fechar os olhos e imaginar as coisas Ela vem da observação do mundo real E às vezes você observa errado Porque sua cabeça erra Mas o mundo tem características fixas Você erra na ciência Porque às vezes falta conhecimento Do mundo material Às vezes falta conhecimento empírico E a lógica é aplicada muitas vezes De forma errada Por causa dessa falta de conhecimento empírico E é por isso que a ciência Muda o tempo todo Por isso que a tendência É que nosso conhecimento sobre as coisas Evolua exponencialmente Por isso que a evolução de conhecimento É mais rápida a cada ano Então o mundo das ideias É mentiroso Se você ficar indo pelo mundo das ideias Você vai errar o tempo todo Vai aplicar falácias O tempo todo Todo E Santo Agostinho não fez nada muito especial Ele simplesmente transformou esse mundo da ideia Em cidade de Deus Que é o plano perfeito Que você busca pela reflexão E é por isso que você não pode comprovar Deus Porque ele está no mundo de Deus É um mundo que você só compreende pelas ideias E não pela experimentação Falácia 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 É simples Basta você tirar a venda da fé Que você vai ver que o mundo É o mundo real E não o mundo das ideias E o mundo das ideias de Platão É uma mentira Porque não existe a perfeição Quando se trata de qualidades comparativas Elas são comparações A noção de tamanho Vem da diferença entre os tamanhos Não de uma noção de tamanho perfeito O conceito de grandeza Nasce da diferença Imagina que só existissem coisas desse tamanho Faria algum sentido chamar alguma coisa de grande ou de pequeno? Não faria Agora se existe uma coisa assim Outra assim Tem pra que chamar alguma coisa de grande Outra de pequeno? Tem Pra identificar E pra isso necessariamente precisa existir uma coisa Infinitamente grande? Não precisa Falso Não, e pra complementar Santo Agostinho disse que Livre-arbítrio É o culpado da maldade Quer dizer Deus, no ato de bondade Deu o livre-arbítrio pra gente Então a gente pode escolher Tê-lo no coração Ou seja, bondade Ou não tê-lo no coração Ou seja, maldade Se você não tem Deus no coração Você é uma pessoa do mal Me diz Esse Santo Agostinho merece ser xingado de quê? Eu não tenho palavras Pra dizer o quanto eu desprezo Quem aceita esse tipo de raciocínio Paz pra todos Não tem mais Não tem mais Não tem mais